Quando estou a chover e a molhar e a escurecer O sol mediu a lua em casa, a neve e a lua Que se não sei, não sei, não sei lhe dá um tempo O sol mediu a lua em casa, a neve e a lua Que se não sei, não sei, não sei lhe dá um tempo